Bom dia pessoal, cara do metal aqui, estão prontos para pegar o voo para São Paulo e depois de São Paulo para Belo Horizonte, para ver o primeiro show de Sepultura da turnê final. Chegamos no Belo Horizonte, partiu fazer um turismo, agora então procurar Columel, Columel Records, foi a primeira gravadora que lançou o Sepultura. Chegamos na Columelo, não só a gravadora que lançou o Sepultura e o Sarcófago, mas também até hoje uma grande loja e continua lançando novos artistas. Amanhã a gente inclusive vai no lançamento aqui do Kamikaze. Mas, para os fãs da história do Sepultura, olha aqui, esquizofrenia, arte original. Aqui tem o Rotten do Sarcófago, também arte original, pintada a óleo. Aqui tem o Warfare Noise. Então, aqui essa loja tu consegue sentir que carrega um pouco da história do metal nacional e mundial, né? Porque essas bandas são influentes no mundo inteiro. Olha aqui, ó. Bestial Devastation. Mostra como eles eram antes. Olha aqui como é que eles eram, né? Quantos anos tu tinha aqui, nessa época? Nessa época aqui eu tava na faca dos 23 anos. Ah, é? Tudo. E eles estavam comigo. É, porque eles são mais novos que eu. Porque hoje eu tenho 62 anos. Mas aí como é que chegou o Sepultura em ti? Não, Sepultura é porque, é igual eu tô falando, a gente frequentava lá o que deu na Rua da Bahia. E na Rua da Bahia, lá, era o ponte do Rock'n'Roll pra você ficar vendo, né? Que era um vídeo. Tipo um vídeo cassete. Só que o vídeo cassete era arcaico. Era uma caixa enorme. Aí colocava a fita lá dentro. Na fita também, colocava a fita lá dentro. Era tipo, você tá vendo uma sessão de cinema. Só que era tipo um vídeo. Aí passava os shows. Aí nós vimos. Aí via vários shows, Sepultura. Naquela época, o jeito de fazer era muito diferente. Tinha, muita gente não tinha grana nenhuma pra comprar nada. Pra comprar instrumento nenhum. A história do Sepultura começou assim, né? Então era essa coisa de todo mundo vir pra porta da loja, ficar conversando, trocando ideia. Um emprestava uma coisa pro outro. Tinha aquela coisa, os bandos passavam cassete pra divulgar, né? Vendiam muita coisa lá pra fora, cassete. Então tinha uma troca, era uma coisa mais orgânica, mais próxima, né? Tinha esse contato assim, olho no olho. E isso era muito lindo. E esse tipo de coisa que enriquece uma cena musical, né? Esse tipo de contato, né? E o que aconteceu naquela época teve muito a ver com essa interação entre as pessoas e o ponto de encontro que era a loja e acabou depois virando a gravadora. Moçada, o que vocês estão fazendo aqui na Cogumelo? O que você gosta de ouvir? Metallica. Só Metallica? Sepultura, você gosta? Mais ou menos. E o Milton Nascimento, você gosta? Não. Não, detesto. Michael Jackson? Detesto. De 1 a 10 pro Michael Jackson? Zero. Só o que serve? Metaleiro? Eu? Não. Metaleiro que trabalha em ferro velho, não é não? A diferença do punk pro skinhead, o careca? Olha, cara, a diferença básica é que, como punk, nós somos anarquistas, somos libertários. Acreditamos na liberdade individual e na liberdade coletiva do ser humano. Eles são nacionalistas, eles acreditam na opressão, acreditam na bandeira, acreditam na família. O que você vem fazer aqui na Cogumelo? Hã? Viajar. Viajar. Não comprar disso, não. Hã? Compre, quando eu tenho dinheiro eu compro, contanto. Você compra aqui na loja mesmo? É, aqui, na Mirage. Onde estiver é mais barato, tem que correr atrás, a inflação tá foda. Tá dando pra comprar disco? É, não é mal documentando bebê, cara. Muito mais comprar disco, né? Mas quando eu tenho pra beber e comprar disco, a gente compra disco, bebe, né? Fala, galera. Acabamos de conhecer muita gente massa ali na Cogumelo, né? A gente entendeu um pouco mais da história do metal brasileiro, como é que foi ali no estágio inicial. E agora a gente vai lá pro bairro Santa Tereza, conhecer um pouco mais da história ali do bairro embrionário do Sepultura. Estamos chegando no Bolão, parece que é um lugar importante. Não sei, vamos descobrir. Nos encontramos aqui. Fala, Casito. Tranquilão? Beleza? Prazerão, galera. Um abraço, pessoal aí. Escuta a banda dele. É isso aí. Casito, Itchammer. Itchammer. P.G., né, cara, e tal, não só do Sepultura, mas pelo Paulo ser, né, daqui da área aqui, eu também sou aqui do Santa Tereza. Aqui era um ponto de encontro da madrugada, assim, em geral da Boemídia, pela visonte, né, e tal, muitos anos. E pela amizade do Paulo com o dono daqui, né, com o Rolão, eles sempre se reuniam aqui e acabavam, assim, atraindo uma galera e tal, né, sempre pra vir pra cá da madrugada. Um pessoal underground de várias, várias áreas, né, então vocês se encontravam aqui. E nós estamos aqui na Praça de São Tereza, né, um restaurante super característico aqui, que tem história aqui no bairro também, e junto a essa história também do restaurante com o pessoal do Sepultura, que sempre vivia por aqui, né. O Max e Igor moravam aqui embaixo, o Paulo também é vizinho aqui. E o que a gente vai conhecer hoje? Oi? O que a gente vai conhecer hoje? Pois é, a gente tá aqui de ponte partida aqui. E eu queria mostrar pra vocês algumas coisas, assim, que eu, algumas coisas que eu sei aqui da história aqui. A gente vai ver a igreja aqui de São Tereza, clube ideal, onde aconteceu ali o festival emblemático aqui, que é o Metal BH. A casa do Paulo também, que é mais pertinho aqui, dá pra dois campeões aqui. E o bairro de São Tereza em si respira música, né, a gente tem aqui o famoso clube da esquina também, então, assim, cada esquina aqui é um músico. E é um prazerão mais uma vez, né, pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, tudo bem. Vamos lá. Fala, galera. Estão curtindo o documentário? Lembrando que ainda tem ingressos disponíveis pra alguns shows do Sepultura. Eu quero ver vocês lá em todos os shows. Eu vou estar em alguns shows ali com vocês curtindo junto. E também eu queria agradecer a 30E por estar possibilitando tudo isso, estar investindo na gente, o cara do metal, o Heavy Future. A 30E é uma grande produtora, faz o Not Fast, faz o Anubi Tour, faz um monte de coisa, às vezes um monte de coisa, tu nem sabe o que é a 30E fazendo. Está tornando tudo isso possível. Tá, e agora a gente vai ver o que aqui? Bom, a gente tá indo agora, galera, num lugar emblematicíssimo aqui, sem aquecer essa palavra, que chama Ideal Clube. Ideal Clube foi onde aconteceu as minhas edições de um festival famoso que chama Metal BH. Aqui teve um dos primeiros shows aqui do Sepultura, que foi um dos pouquíssimos espaços, assim, né, que abriram, assim, pra esse início mesmo, né, seminal mesmo do metal. Isso aí, meiazo de 85, né, Igor devia ter, sei lá, 13 anos, 14 anos, né, tudo menor de idade, né. Básica, bem rústica, e com muita... Muita energia, né, muita vontade, né, tipo... E aquela meninada nova, 14, 15 anos, o Max e o Igor, né, com toda aquela sede de fazer, de trilhar, de acontecer, né. Tinha aqui as minhas de domingo, assim, e tal, e geralmente domingo era ou o pessoal indo pro ensaio de Sepultura, ou saindo do ensaio e tal, e aí uma vez coincidiu, assim, de ser uma saída, assim, da igreja, né, e tal. E aí umas caraladas ali, tudo ali, saindo e encontrando a porta ali, naquela gradezinha, assim, e tal. E a gente já passava, né, com esse cabelo começando a crescer, assim, e tal, né, tudo caindo na cara, já cruz de cabeça pra baixo, camisa pintada na mão, calça na cara, e tal, e tal, e tal. Aí a gente foi passando ali uma vez, eu lembro, tava eu, Paulo, Max, Igor, Silvio Vita, né, acredito que o Vago tava ainda nessa época. E aí a gente foi passando ali, com aquele visual maluco, assim, e tal, e aí elas colaram ali na gradezinha, assim, com as bíblias e tal, fizeram meio um corredorzinho, foram fazendo sinal da cruz, assim, pra gente passar e tal. Isso a gente tinha 14, 15 anos, cara, eu não esqueço disso, porque ali meio que a gente viu, assim, que era legal aquele negócio ali também, fora do ensaio, fora da coisa. A gente tinha um lugar ali na sociedade que abria, né, que literalmente se abria pra que a gente botava medo, assim, então, sacou? Sim, impunha o respeito pelo medo. É, então, assim, essa coisa da gente passar, cara, sacou? E as pessoas fazerem sinal da cruz pra gente poder passar, eu levo com um dos maiores troféus, assim, saca? O que é que é que é a bíblia do rock, não tem outra coisa que você faz, o que é que é a bíblia do rock, é que é todas as coisas que aconteceram de boa, é que os religiosos não servem a bíblia, ah, Jesus fez isso, assim, 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 Aqui foi, hoje chama o Instituto Rá, o que que era isso? Isso aqui chamava Ideal Club, né, era um espaço multi-eventos, né, multi-eventos, então, tinha sarau, apresentação de teatro, shows e tal, então aqui aconteceu esse show marcante e tal, né, vocês vão mostrar o cartão, O espaço era pouquíssimos, muito limitados e tal, então aqui foi um dos primeiros lugares que começaram a abrigar essa turma e criar essa cena, o início da cena era essa união de estar todo mundo ali naquele lugar em prol de uma coisa em comum. Olha o vídeo que foi lançado com esse filme da Condomelo, que tem o show no ginástico lá do Sepultura e Overdose lançamento. Aqui DVD, primeira formação do Sepultura, Sepultura das Antigas aqui. Junto com Overdose, Multilater. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, eu morava aqui e eu era guri, tinha uns 13 anos aqui, estava jogando bola aqui no quintal. De repente, cara, um dia eu comecei a escutar uns barulhos assim, não tinha esse prédio aqui, então... Falei com os barulhos, falei com o meu primo assim, falei, pô, que porra é essa? Por exemplo, eram sons de guitarra distorcida assim e tal, sabe? Falei, pô, é uma guitarra, né, cara? Então, guitarra distorcida, uma coisa e tal, de repente, pão, 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 pão. Falei, pô, que estambou que é essa, pô? Cara, era o primeiro ensaio. Primeiro ensaio. A gente catou a bola assim, falou, pô, vamos ver lá que porra é essa, né, que tal? Saímos, cara, de shortburi assim, com a bola, descemos aqui, ó, a bola, descemos aqui, descemos aqui, no estúdio de gravação e muito menos as bandas, né, então era tudo primário, bem primitivo ainda, bem no comecinho, então era, nós pegamos aquela coisa, aquela semente prestes a eclodir, né, então tava ali, a coisa toda tava assim no ar. A gente chamei aqui um catalisador disso, juntamos as coisas e a coisa foi. E a casa, qual é aquela do muro mais claro ali? Onde é que esse cara tá ali agora? Aí chegou esse murinho aqui, Silvio, ele olhou, a gente falou, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Sacou? Ele foi, entrou, os caras tavam lá indo assinando as coisas e tal, gente. Isso aí de ser multidão era um evento, sacou? Era um evento, cara, juntava os senhores, os caras tocando e tava piolhada de gente ali. Sacou? Então assim, era um local até de um outro mesmo, de efervescência de ideia também, sacou? De, né, de questão de visual, de coisa, né, a essência da coisa, do pensamento, sacou? Da ideologia da coisa, muito nasci aqui, entendeu? Tá gravando? Paulo Xisto, Paulo Xisto, Paulo Baixista, tirou os quadros do bolão, Atlético e Cruzeiro, final. Galo meteu o ferro no Cruzeiro, aí... Galo Metal. E aí, Paulo, ganhou, né, seu timinho de merda, tira todos os quadros e leva lá pra casa e manda entregar. Isso. Foi como o bolão deixou de ter sepultura. Galera, olha só, a gente tá na porta do bolão 2, né, aonde ainda o Silvio, né, que tá ali, que vai conseguir ali umas coisas ali pra mostrar pra gente ali. É, ainda tem algum, de um acervo de sepultor, alguma coisa do acervo de sepultor antiga, né, que são algumas cópias, né, dos gistos de monato, platinho, gistos de um, alguma coisa, a gente vai lá pra mandar pra lá. Aí, olha, o Silvio... O Silvio, eu não vou levar ele, porque o negócio é que, por mim, vale coisa pra tudo. É, a gente não vai levar. É, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, eu também tô curioso pra ver esse Silvio. Presente ao bolão, rei do espaguete, reconhece que no Reino Unido, ou seja, só na Inglaterra, teve mais de 60 mil cópias vendidas do álbum da Roadrunner Records, do Sepultura, Chaos AD. Olha só, olha aí. Ó, MTB, Media Music Awards, Brasil Viewers Choice Winner, Paulo Júnior, Sepultura da música Território. M pela música Território. Eu sou o Gastão Moreira, da MTB Brasil, tô aqui nas Galerias do Rock, em São Paulo, e nós, os brasileiros, escolhemos com muito orgulho, com vencedores do Video Music Awards 94, Sepultura com Território. O ensaio que vocês fizeram aqui influenciou o mundo inteiro. É uma reverberação, né? É uma reverberação, interessante, né? Marca, marca aquele espírito ali da década de 80. E assim, em poucas palavras, o que vocês entendem que é o legado que a Cogumelo vai conseguir manter dentro dessa cena? Acho que o principal é o trabalho das bandas e a continuidade da visibilidade das bandas. Se você teve uma cena tão forte naquela época, você permitir que o trabalho desses músicos continue sendo reverberado. Música 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 Música